Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens da animação da família Adams. Este dia está ficando maravilhosamente perturbador. A família Adams. Boas notícias, pessoal. O feioso já era. Bandinha, desenterra logo o seu irmão. Ah, assim você enfraquece a genética da família. Sim, galerinha, no último 31, que foi Halloween, estreou nos cinemas a animação da família Adams. Uma das famílias mais amadas e mais aterrorizantes do cinema agora vem com a sua versão em animação. E a dublagem dessa animação está espetacular. E hoje eu vou mostrar pra vocês aí os dubladores dos principais personagens. Mas antes vamos dar aquela mendigada básica pedindo pra você ir atrás e esmagar o like. Se inscrever no Comentário Nerd caso você tenha caído aqui de paraquedas e queira fazer parte dessa família assombrada também. E também seguir o nosso Instagram, que é arroba comentário nerd. E lá eu mostro pra vocês quando eu estou gravando, quando eu estou produzindo. Então, chega de enrolação e vamos aí a tudo que interessa da dublagem, começando pela produção. E a dublagem da animação da família Adams foi realizada nos estúdios da Delarte. E a direção foi feita pela grande diretora Flávia Fontenelle. Beleza, vamos começar a falar dos personagens, obviamente, começando pela família Adams, pelo pai. O Gomes Adams, que teve o seu áudio original feito pelo Oscar Isaac. No Brasil ele foi dublado pelo grande dublador Alexandre Moreno. Infeliz, querida. Sim, totalmente. Sua mão tão fria que parece um peixe morto. Meu amor, isso é um peixe morto. Alexandre Moreno dublou outro personagem famoso de animações de nível sombrio, que é o Drácula na animação do Hotel Transilvânia. Uma personagem muito querida é a mãe da família Adams, a Mortiça, que teve o seu áudio original feito pela excelente atriz Charlize Theron, que no Brasil teve a sua dublagem feita pela excelente dubladora Mônica Rossi. Mônica Rossi apareceu num quem dubla que a gente teve e na verdade num quem dubla bem recente, que foi do Exterminador do Futuro, porque ela dubla a Sarah Connor. Falamos do pai e da mãe, agora vamos falar da filha, a Vandinha Adams, que teve o seu áudio original feito pela grande atriz Chloe Grace Moretz. No Brasil, ela foi dublada pela dubladora Bruna Lyons. Isso é uma prisão pra crianças. Quem é? Eu sou a Vandinha. Você não tem um celular? E você não tem uma arma dessa? Eu achei que todo mundo tivesse um. Bruna Lyons já dublou a Chloe Grace Moretz algumas vezes, como por exemplo quando ela viveu a Hit Girl no Kikass. Quanto faz o uniforme que eu tô usando, o seu ou o meu? Eu sou uma heroína. É o que eu sou. Ah tá, Capitão Lambissaco. Divirta-se com isso aí que você é. Isso? Isso é um faz de contas, Brooke. A realidade é que você é uma vadia. Então... Agora vamos falar do grande, do querido, o feioso Adams, que teve o seu áudio original feito pelo Finn Buthard. No Brasil, ele foi dublado pelo grande dublador Tato Salerno. Tato Salerno. Tato Salerno. Torpedo no F6. Detonando. É. Isso. Arthur Salerno tem uma peculiaridade que ele já dublou o Finn Buthard algumas vezes, né? Que é o que faz o áudio original do personagem. Inclusive ele dublou nos principais papéis, como no Stranger Things e no It. Com quem ela fez? Pelo que eu vi, a lista é maior do que o meu pintão. Ai, que merda! Fomos humilhados por uma garota. Desculpa aí, mas quem foi que convidou a Molly Ringwald pro grupo? Nós temos que encarar os fatos. Falamos dos pais e dos filhos, agora temos que falar dele, o Tio Chico, que teve o seu áudio original feito pelo Nick Kroll. No Brasil, ele foi dublado por ninguém mais, ninguém menos que o Guilherme Briggs. Vandinha! Acerca o encheio. Você afundou meu porta-aviões. Muito bem, feioso! Hoje eu não vou falar de nenhuma dublagem do Guilherme Briggs. Na verdade, eu vou dar uma dica. Sigam o Guilherme Briggs no Instagram, porque o Instagram dele é um dos Instagrams mais divertidos. E ele é o criador e mentor do Boneco Azul Genérico, que é o maior digital influencer. E a dublagem, a voz que ele dá, o áudio original, que ele dá para o personagem é espetacular. O que eu não gosto é nego tocando vovuzela em época de jogo, tá? Não suporto. Olha isso. Parece Ragnarok. Falamos do Tio Chico, agora vamos falar da Vovó Adams, que teve o seu áudio original feito pela Bette Midler. No Brasil, ela foi dublada pela dubladora Nádia Carvalho. Nádia Carvalho é muito conhecida por ser parecida e ser a dubladora da Edna nas animações dos Incríveis. Tido que cuidar de ninguém, mas você não veio atrás de mim por causa de ovos e pilhas, Roberto. Eu faço trajes de herói e a mulher elástica precisa de um novo. Na verdade, é ausência. Você quer um traje novo para o bebê? Eu dificilmente classificaria isso como emergência. Uma personagem que tem uma importância na trama é a Margrouse Nedler, que teve o seu áudio original feito pela Alison Janney. No Brasil, ela foi dublada pela dubladora Mariângela Cantu. Por que fez isso com você? Fui eu, esse é o meu novo vislão. Desta vez aqueles Adams passaram dos limites. Mariângela Cantu é conhecida por já ter dado voz a Marge Simpson nos Simpsons. Tu parte que o cabelo dele esteja ridículo. Não sabia que o professor podia cortar cabelo de aluno. Então é isso. Esse foi o Quem Dubla de hoje. Quem Dubla mostrando os dubladores dos principais personagens da nova animação da família Adams. Um elenco recheado da nata da dublagem brasileira. Só dublador espetacular. E a dublagem vale muito. E é muito melhor do que o áudio original. Vamos ser sinceros. O filme dublado está muito melhor do que o original. E eu particularmente acho que a escolha que a Flávia Fontenelle de todos os dubladores que ela fez foi muito bem feita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram que é arroba comentário nerd e lá eu mostro pra vocês o que eu estou produzindo. Por hoje é só. Não se esqueçam que estamos também participando da campanha da vaquinha da Mariana e da Maria Cecília que tem a doença degenerativa do AME. O tratamento é muito caro. E a mãe delas está realizando aí uma vaquinha pra tentar custear o gasto que ela tem com esse tratamento que é caríssimo. O link da vaquinha está na descrição. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.